Vou dizer isto mesmo com o risco de que me seja levantada a imunidade parlamentar. Enquanto o país estava em estado de emergência, um juiz num tribunal de instrução criminal gozava com Portugal e com os portugueses e passava com um manto muito branco, alguém que saía a rir-se de um tribunal com milhões nos bolsos e nada para os portugueses. Enquanto o país confinava e se amedrontava, um juiz gozava com aqueles que nos últimos anos tentaram fazer deste um país melhor. A Europa olhava-nos em crédula, o mundo olhava-nos sem perceber como é que alguém com tantos milhões no bolso tinha afinal saído de um tribunal como se nada fosse. O país olhava em crédulo, em confinamento, para uma decisão de um tribunal que não é Deus nem é a Bíblia. Deve ser escrutinado, deve ser criticado e devemos poder apontar-lhe o dedo. Porque se eu um dia disse... Vou terminar, Sr. Presidente. que José Sócrates não se poderia rir na iriceira. Agora não é ele que se está a rir. Somos todos nós que estamos a fazer figura de parvos enquanto outros se riem à saída dos tribunais. Essa é que é a emergência de Portugal e era essa que devíamos ter resolvido. Muito obrigado.